A violência é uma tentativa de assalto aqui na capital. O repórter Tiago Muniz tem as informações. Muniz, bom dia pra você. Bom dia, Tiago Berrache. Bom dia a todos. Um homem foi baleado na cabeça depois de tentar fugir de um assalto na zona sul de São Paulo na tarde de ontem. Marcelo Gonçalves retornava de carro da escola com o filho pequeno no fim da tarde quando testemunhou um assalto a um outro motorista na Vila Monumento. Criminosos haviam cercado o carro dessa vítima que sofria o roubo e tentavam retirá-la do veículo quando Marcelo tentou fugir, mas foi atingido por um disparo dos ladrões. Mesmo baleado na cabeça, ele ainda conseguiu percorrer alguns metros, mas bateu o carro dele no muro de um condomínio depois de ter perdido a consciência. A criança saiu ilesa e o pai foi internado em estado grave, primeiramente levado ao hospital do Ipiranga. Policiais militares fizeram buscas em Heliópolis e conseguiram prender um dos suspeitos que praticaram esse assalto. Ele estava dentro do carro, um Citroën, que foi roubado da vítima que foi cercada no primeiro momento. Outras duas pessoas ainda são procuradas. Da zona oeste de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Tiago.